A sensação que eu tenho é que os réus tomaram conta do tribunal. E como tomaram conta do tribunal, dizem agora, mas o tribunal mantém-se, portanto nós vamos aplicar a justiça, só que é a sua justiça. Já não é a justiça do juiz, é a justiça dos réus. Faz lembrar aqueles velhos filmes do Far West, de co-boys do Far West, em que volta e meia havia alguém menos conforme com a orientação normal do direito, que tomava conta da cidade, definia quem era o juiz, punha a estrela de xerife no peito de um determinado senhor, e depois dizia agora à tua. E o povo, e eles faziam a justiça, faziam a justiça em nome da sua lei, até que havia momentos em que o povo, sabendo que tinha que se sacrificar, nomeadamente com a sua própria vida, isto são factos históricos, aliás, quer dizer, são retratados nos filmes, mas são factos históricos. O povo, às vezes, tinha que pegarem armas, fossem elas de que jeito fossem, e tentavam escorraçar, ou matar mesmo, o xerife e o juiz, que não eram juiz, eram juiz em causa própria e em causa daquele que o lá tinha colocado. Se você pensar bem, o Estado foi capturado, a vida política foi capturada, e portanto nós continuamos a ter padrões de discurso e padrões de análise, em função de uma normalidade legal, mas é uma normalidade legal instituída por aqueles que são contra a lei, e que fizeram a sua própria lei. Porque num país normal, e eu não tenho nada a ver com que o José Sócrates venha para a RTP, ou para a SIC, ou para o ETV, isso é um problema dele e da estação que o convidou. Você repare, há aqui qualquer coisa, já outros o disseram, penso que foi para Checo Pereira, e bem, que é surreal. Ninguém acredita, e disse para Checo Pereira, eu estou de acordo com ele, que José Sócrates pudesse ir para a RTP se o governo não tivesse dito que estava de acordo. Pois não. E portanto isto é surreal. Quando você tem um governo que todos os dias diz, a culpa do que está a acontecer é do governo anterior do Partido Socialista, e depois convida ao líder do anterior governo do Partido Socialista, de quem diz mal, para lhe dar um tempo de antena todas as semanas, quer dizer, desculpe, há aqui qualquer coisa que me ultrapassa, que me ultrapassa em termos de capacidade de raciocínio. Portanto, os réus tomaram conta do tribunal e estão a fazer a sua justiça. E era aquilo que eu dizia, desculpe Raul, o Titanic está a afundar, está a afundar todos os dias. Esta gente tomou conta dos palcos, domina a praça do debate político, porque eles disseram, isto é nosso, isto é nosso. E da mesmo modo que tomaram conta dos partidos, tomaram conta do Estado. E ao tomarem conta dos partidos e ao tomarem conta do Estado, e a RTP é Estado, obviamente que tomaram conta do país. E a Ministra da Educação, depois da doutora Ferreira Leite, que provocou contestações brutais que levaram... Manuela Ferreira Leite, que foi Ministra da Educação há muitos anos atrás, que provocaram manifestações brutais dos jovens. Mas depois dela, eu não me recordo de nenhuma outra Ministra da Educação, como a Maria de Luz Rodrigues, que tivesse suscitado tanta adesão contrária em manifestações de centenas de milhares de professores como nunca se viu. Agora já está a aparecer novamente a fazer comentários sobre o que deve ser a educação no país. Então se tivesse sido governante no PS, no PSD, no CDS, e tivesse responsabilidades na situação, por muito que me convidassem a vir fazer comentário, eu não vinha. Mas você tinha vergonha. Ou vinha pedindo desculpa. Esta gente está a aparecer porque a educação deve ser assim, a educação deve ser assada. Vão perguntar aos professores o que é que acharam? Vão perguntar o que é que se passou no parque escolar com obras que não eram necessárias ser feitas e que foram feitas? Claro. Quer dizer, é evidente que ninguém vai comentar para a RTP a este nível que não tem um agremã do Governo enquanto a RTP for pública. Quer dizer, não tínhamos ilusões a este nível. E a RTP garante que teve o aval de Miguel Relvas. Sim, naturalmente, mas eu nem perco muito. Nem precisava garantir.